Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aca e galera bem-vindos de volta a Democracy aqui no canal do Aca Mais que eu apresentei vocês comigo E galera, eu agradeço demais, de verdade tá, o respaldo de vocês no primeiro episódio foi muito legal E é por isso que eu tô trazendo mais vídeos e eu pretendo trazer vídeos durante a semana toda Então fica ligado que vai ter vários vídeos Democracy aqui e eu vou depender do respaldo de vocês pra continuar nossa jogatina aqui, tudo bem galera? Galera, no último episódio nós começamos o governo aqui no Canadá, mas eu disse que as coisas não iam tão mal assim Mas eu acabei fazendo algumas coisas e minha popularidade foi lá embaixo, né? Em alguns turnos, como vocês provavelmente devem se lembrar, deixa eu até olhar aqui, em 18 turnos exatamente vai acontecer nossa eleição E até chegar lá eu tenho que tá bem, certo? Então, é isso galera, vamos lá, vamos tentar ver o que que dá pra fazer aqui, o que que dá pra cortar, o que que não dá e coisas desse tipo Até pra, olha só nosso débito, nosso débito é de quase 700 bilhões, tá? Isso aqui é gigante, é muita coisa, nosso surplus é de apenas 1.57 bilhões Então, nós temos que balancear isso aqui de alguma forma, eu tenho que diminuir os gastos aqui da nossa nação E além disso eu tenho que melhorar minha popularidade right away Eu não sei se vocês se lembram, nosso pior problema aqui era o problema na hora da saúde, principalmente na parte da obesidade, né? Nós já começamos a combater isso aqui de alguma forma, eu não me lembro exatamente o que que nós alteramos Eu acho que nós começamos campanha, não, não foi isso Foi Free School Meals, acho que foi isso, né? A gente começou a gastar uma grana aqui Acho que a gente começou a gastar uma grana aqui, não foi galera? Eu lembro que a gente começou a gastar, ou foi, ah, foi isso aqui eu acho Health Eating Campaign, isso aqui é bem caro, né? Até onde eu saiba É bem caro Mas isso aqui corta muita obesidade, aumenta a saúde É, não, isso aqui é excelente, não dá pra cortar não Vamos ver o que que dá pra mexer aqui mais um pouquinho, galera Porque eu realmente quero mexer na área aqui Ah, não, Doctor, what? Isso tá por cima aqui, isso tá acima do Triggers Isso aqui é ruim, o que que tá acontecendo? Ah, os profissionais estão se recusando a trabalhar Principalmente porque Isso aqui tá fazendo, tá agindo negativamente aqui Private Health Care Tá agindo negativamente aqui Isso aqui tá contribuindo por isso aqui, por exemplo Tridium, Union, Percentage Labor Laws Ah, e salários, né? Agem positivamente pra isso aqui E Private Health Care Age negativamente O que que isso aqui faz, exatamente? Hum, é o tamanho do setor privado Tá, então isso aqui aumenta o GDP Mas diminui o estado de saúde Ok, ok, ok Como que eu faço pra melhorar isso aqui? Isso aqui se eu aumentar a grana pro Serviço estadual, tá? Serviço público de saúde, melhor dizendo Se eu aumentar isso aqui um pouquinho Ou aumentar o gasto aqui um pouquinho Se eu trazer pra cá, por exemplo Toda a operação Todas as maiores operações E aqui Operações de vida Todas as maiores operações Serios Unis E aqui é o que? É que eu nem sei Mas dá pra vir até aqui Nós vamos sair de um gasto de 4.64 bilhões Pra 7.26 bilhões Quase dobra isso aqui, né? Piora a situação com os capitalistas Obviamente, o serviço público Eu melhoro a pobreza Melhora a questão com os socialistas Health, ok Os retired, ok também Com os desempregados Piora um pouquinho, né? Tem mais desempregados que não sei exatamente porquê Empregados estaduais Meio que tá na mesma proporção Então tudo bem Tá tudo bem nessa questão O socialismo aumenta um pouquinho Overcrowd de hospitais Aumenta? É isso? Não, diminui o overcrowd de hospitais Só que não faz nada com o Dr. Strikes Que é o que eu estou preocupado Então não adianta eu fazer isso, tá galera? Não adianta eu fazer isso Eu estou realmente preocupado com isso aqui Deixa eu ver o que dá pra fazer Pra melhorar um pouquinho Esse Dr. Strikes aqui Isso aqui pode ser perigoso, galera Se o que continuar desse jeito, tá? Isso aqui é bem negativo pra gente Deixa eu olhar aqui Só um segundo Bom, galera Eu olhei um monte de medidas Que dá pra tomar aqui, tá? E eu vou de conto com uma aqui Que é tentar diminuir a taxa de desemprego Não aumentar E tentar diminuir as questões das doenças respiratórias Que tem bastante aqui no Canadá também, tá? Então nós vamos tentar tratar essas coisas Não é necessariamente fácil Mas vamos tentar fazer alguma coisa aqui Primeiramente, vamos tentar lidar com esse Dr. Strikes aqui O Dr. Strikes, como eu disse pra vocês O desemprego, ele contribui de alguma forma Aqui pro Dr. Strikes Não é o que mais contribui O que mais contribui, na verdade São as leis, tá? Se você olhar aqui nas leis Tem aqui Dr. Strikes Se eu for pra um lado, aumenta muito Se eu for pro outro, diminui muito Só que isso aqui, cara Isso aqui é muito complicado de se mexer Porque isso aqui é o balanço entre as leis trabalhistas Ser pró-empregador ou pró-união, tá vendo? Então isso aqui é muito complicado Eu acho que eu vou mexer nisso aqui Eu só vou no... Deixa eu até colocar aqui Porque isso aqui é 72 milhões, tá vendo? Eu acho que eu vou no limite aqui do balanço Vamos ver quanto que eu vou conseguir economizar aqui Praticamente Praticamente um Na verdade não muito Alguns milhões só Não, eu não economizei muito não 10 milhões aqui Alguma coisa assim E eu gasto vários pontos pra mexer nisso aqui Se não me engano são 6 pontos Deixa eu até olhar Isso aqui tem milhões, galera É interessante entender isso, tá? Tem milhões Se eu aumentar aqui Eu vou aumentar o Dr. Strike, tá vendo? Então Isso aqui é muito complicado Eu não quero mexer nisso aqui por enquanto O sistema público de saúde também É bem complicado de mexer Porque ele só vai diminuir o Dr. Strike Olha só O Dr. Strike é essa barrinha aqui, ó Se eu aumentar, tipo, muito Tipo, muito mesmo Isso aqui tá em bilhões, galera, tá vendo? Meu gasto é 4 bilhões hoje em dia Se eu for pra 23 bilhões Aliás Vamos no limite aqui, vai Se eu for pra Se eu for aqui pra 13 bilhões, tá? 10 bilhões a mais Aí que começa a fazer algum efeito ali Então Com certeza também Isso aqui não dá pra mexer, tá? Só mostrando pra vocês O que que não dá pra mexer Trade Union Percentage Isso aqui não dá pra mexer, infelizmente E dá pra mexer no desemprego Eu vou tentar mexer um pouquinho com o desemprego Então Aqui tem muita coisa que dá pra gente fazer A primeira coisa que eu quero fazer É tentar dar subsídios Eu vi aqui Deixa eu até olhar Aliás Uma das coisas que eu já tinha visto Vou até olhar aqui Deixa eu achar aqui de novo Reflorestamento Reflorestamento é muito barato E meio que vale muito a pena Galera São alguns milhões Somente, tá vendo? Cerca ali de 30 milhões a mais Que eu vou gastar aqui 30 milhões a mais por 2 pontos Por 4 pontos Eu consigo chegar até Aqui em 100 milhões de hectares por ano Eu vou de 200 milhões Para 281 milhões Então eu tô gastando aqui 80 milhões a mais, né? E isso vai melhorar muito A minha moral Com os environmentalistas Vai diminuir muito a poluição Vai diminuir a emissão de CO2 Vai diminuir o desemprego Vai diminuir o risco de doenças respiratórias E vai melhorar o ambiente Como um total, tá? Então isso aqui vai me gastar Eu vou gastar aqui Cadê? Quantos pontos? Eu não me lembro mais Acho que 4 pontos Alguma coisa assim Vamos aplicar essa mudança aqui Isso que é uma das mudanças Que eu quero fazer Apply, por favor Ok Ok Vou usar 4 pontos Perfeito Vamos lá de novo Doenças respiratórias Já fiz o reflorestamento, né? Que era uma das coisas que eu queria fazer A outra coisa que eu queria fazer Vamos lá de novo Porque eu já nem me lembro No State Health Care Deixa eu achar de novo aqui, galera Onde era mesmo? Era aqui Aí Desemprego Tinha uma outra coisa aqui Galera Isso aqui eu vou ter que fazer, tá? É Basicamente Dar dinheiro pra ciência Desenvolvimento da ciência Isso aqui com certeza eu vou fazer Não vai me dar exatamente Muita moral Não vai diminuir tanto o desemprego Mas isso aqui eu tenho que fazer Pelo amor de Deus Eu gasto 900 milhões Hoje em dia com ciência Eu vou trazer ela até aqui, ó Pra ela começar a dar Algum ponto pra gente aqui Vou trazer ela até aqui No limite de gastar 4 pontos, tá? Acho que é onde vale a pena Vou começar a gastar 1 ponto What? 1,61 bilhões? É isso? Uau É dinheiro pra caramba em ciência, hein? Não sei se eu consigo fazer Isso aqui não Isso aqui é muito caro Vou ficar num... É A gente vai ter que diminuir a grana De algum outro lugar, né? Ponto 6,1 bilhões Eu basicamente enfiei 700 milhões Aqui É muita grana Mas ok Vamos aplicar isso aqui Aumentar a tecnologia GDP e tudo mais Vamos fazer isso aqui Ok? Outra coisa que eu queria fazer Aqui nas doenças respiratórias ainda Se não me engano O uso de tabaco Eu vou aumentar a taxa do tabaco Com certeza Tá em 15% agora Vou subir aqui pra O máximo que Esse ponto aqui Deixa eu subir Que é até aqui 22% Perfeito Então Meu income Que aqui era de 774 milhões Ele vai pra 1,15 bilhões Alguma coisa assim, né? Perfeito Então isso aqui vai Meio que financiar Grande parte da nossa Da nossa pesquisa, né? Infelizmente A galera não vai ficar Exatamente feliz Mas Mas Vai diminuir muito O uso de tabaco Aliás Isso aqui contribui Pra diminuição Do uso de tabaco Com certeza Promove a igualdade É Exatamente Promove a igualdade Aumenta um pouquinho A pobreza, né? Porque os pobres Que vão tentar comprar Tabaco agora Não vão conseguir Mas basicamente é isso Vamos tentar fazer isso aqui Vou aplicar essas mudanças Aqui também Gastei 8 pontos De poder político E eu basicamente Não consigo fazer mais nada Então Eu vou passar o turno Vamos ver o que vai acontecer Essa nossa popularidade Eu tenho que começar a trabalhar Na minha popularidade De verdade Deixa eu olhar isso aqui Aumentou bastante aqui E diminuiu No último turno Vamos passar Vamos ver o que vai rolar Espalhando fake news É muito engraçado Garbage skin Vamos dar uma olhada Isso aqui Então o desemprego Nós estamos combatendo Diminuiu bastante O GDP aumentou, né? O halter ainda não está subindo Isso aqui é um problema Pra mim Vamos dar uma olhada No desemprego aqui O que está rolando Está caindo bastante Isso é ótimo pra gente Nossas medidas estão fazendo Alguns efeitos, hein? Vamos dar uma olhada Aqui no garbage skin, tá? Os ambientalistas Estão bem chateados Com isso aqui Então A gente vai ter que fazer Alguma coisa, tá? Em relação a isso, tá? Porque Deixar os ambientalistas Mal Não é legal E Eu não sei se vocês se lembram Mas a maior parte Do nosso povo aqui Ou ele é motorista Ou ele é Liberal, tá vendo? Então tem que fazer moral Com esses dois caras Eu tenho 18 pontos Dessa vez Vamos tentar fazer mais coisas O que é isso aqui? Isso aqui é a poluição Nossa poluição está aumentando Eu queria muito Diminuir ela Eu estou tentando fazer Aumentar ao máximo Aqui nosso reflorestamento, né? Mas não está sendo suficiente Dessa vez Eu estou com surplus De 5 bilhões Uau Uau Não sei o que eu fiz Mas está fazendo efeito E eu quero dar uma olhada aqui Galera Tem algumas coisas Que nós podemos promover Novas aqui, tá? Tarifas de importação Não vale a pena, né? Vamos aqui na Economia Taxa Serviço público Não, lei e ordem Beleza Isso aqui que eu queria Onde tem? Não, não era nada disso Será que eu já tenho um negócio? O anel de vórcio Deixa eu dar uma olhada aqui, galera Só um segundo Galera, vamos lá Olha só Tá Nosso problema com a doença respiratória Não está complicado Nosso problema com a obesidade Também está complicado Eu tenho que dar um jeito Nisso aqui Tipo assim Urgentemente Então Eu vou ordenar aqui Pelo strength, né? Pela força de cada coisa O uso de carro Está complicado O uso de carro, galera Ele complica Tanto a obesidade Quanto as doenças respiratórias Então Talvez eu tenha que fazer Alguma coisa em relação a isso Vamos dar uma olhada aqui O que daria para fazer Aqui no próprio transporte A primeira coisa que daria para fazer É começar A dar subsídios Para a bicicleta O problema é Subsídios para a bicicleta Meio que complica Uma grande parte aqui Diminui a obesidade Mas diminui o uso de rails também O que não é exatamente bom Diminui o uso de ônibus Que não é exatamente bom Mas diminui também o uso de carro O que nós queremos, certo? O subsídios para a bicicleta Pode ser uma coisa interessante Tem aqui subsídio também Para combustível limpo, tá? Isso aqui é bem interessante Não é tão caro assim O custo potencial É de 67 milhões A 308 milhões Não é tão caro assim Isso aqui é bem interessante Aumenta nossa Nossa moral com os ambientalistas Aumenta com os motoristas Lembra que tem bastante motoristas Então isso aqui é bem interessante Então pode ser Cobrar congestionamentos Isso aqui não é interessante, tá? Olha só Ok, vou aumentar a nossa arrecadação E tudo mais Mas olha como diminui a moral Com esses caras Então não é exatamente interessante Passe grátis com os ônibus Cara, isso aqui seria Bem interessante Provavelmente Pioraria muito Nossa moral com os capitalistas Mas estou pensando Seriamente em implementar Isso aqui também Padrão de eficiência No combustível Isso aqui vai diminuir A demanda de óleo E tal Mas vai aumentar O uso de carros Mas também melhora Nossa relação com os ambientalistas No geral Isso aqui parece bom O problema é que aumentar O uso de carro Nesse momento Vai diminuir muito A nossa saúde Que é o nosso principal problema É o que a gente está olhando Então tem algumas coisas aqui Que dá para fazer Tá? E Ui, a iniciativa Telecomuniting O que é isso? Trabalhar de casa Hum, pode ser interessante Isso aqui Isso aqui pode ser bem interessante De repente a gente vai dar uma olhada Nisso aqui depois, tá? Custo potencial Bem caro, na verdade Mas vamos lá A primeira coisa é Eu quero dar subsídios Para as bicicletas Definitivamente eu quero Vamos implementar isso aqui Eu vou gastar Tá bom 76 milhões Talvez eu devesse colocar o máximo aqui Por que não? Quantos pontos eu gastaria Colocando o máximo? Dois pontos Ok, ok, ok Eu quero aplicar essas medidas aqui Me parece muito bom Vai diminuir muito O uso de carro Obesidade e tudo mais Vai aumentar a saúde Então definitivamente eu quero Perfeito Outra coisa que eu quero fazer Aqui no transporte ainda Combustível limpo Vamos implementar isso aqui também Eu quero Nós estamos em médium agora Em médium aumenta o ambiente Isso aqui é interessantíssimo Quanto que eu posso gastar isso aqui? Eu acho que eu vou no máximo aqui também Galera Isso aqui é interessantíssimo Tipo Não vejo Uma coisa ruim Vindo disso aqui De verdade Vamos aplicar isso aqui também Perfeito Nós temos só dois pontos De poder político agora Não dá pra fazer mais nada Então vamos passar o turno E ver o que acontece Vamos clicar O que apareceu Oh crap Isso aqui é ruim Guerra cibernética É bem ruim Oh crap Subiu Assim do nada aqui também Fala sério Nós precisamos Tá O GDP piora as coisas A tecnologia também contribui pra isso As relações externas Também contribui pra isso Vamos olhar a força disso aqui A maior força definitivamente São os serviços de inteligência É isso É isso Isso aqui é do menor pro maior É É isso mesmo São os serviços de inteligência Então eu vou ter que aumentar O gasto do serviço de inteligência aqui Pra tentar diminuir isso aqui Isso aqui é um problema Porque provavelmente Aumentando o gasto do serviço de inteligência Vai diminuir nossa moral Com os liberais Mas Eu acho que nós precisamos Por causa daquele problema ali Vou no limite de dois aqui Nós vamos sair aqui de Oitocentos e onze milhões Pra Sei lá Eu acho que eu vou ter que aumentar Bastante na real Vamos no limite com quatro aqui É Acho que aqui tá ok Isso aqui é um problema Que diminui muito Nossa relação com os liberais Mas Elis ou Elis Vamos aplicar isso aqui Perfeito Então Pra dar um jeito nessa guerra Cibernética E tem A economia dig Aqui também Que não necessariamente é interessante Ok Isso aqui é um problema Tem as leis Que contribui negativamente Pra isso aqui Isso aqui melhora a relação Com os capitalistas Com o uso de carro E tudo mais Mas enfim Né Nós aumentamos muito A nossa tecnologia Talvez não tenha sido Uma boa ideia Exatamente Né galera Talvez aumentar a taxa Talvez aumentar as taxas A taxa contribui positivamente A taxa aumenta isso aqui Na verdade eu deveria Diminuir a taxa Então É isso Essa taxa é pra que? Payroll tax Que é exatamente Proporção dos salários Ah gotcha Proporção dos salários Se eu diminuir isso aqui Eu melhoro a minha relação Com os capitalistas Se eu aumentar isso aqui Ah Isso aqui é exatamente Meu income Né Que é agora De 4 bilhões Ah Eu poderia trazer Pra cá Até em Em 6 bilhões 2 bilhões a mais Sem gastar muito Acho que isso aqui É uma boa Só que essa economia Vai aumentar demais Né Tá bom Mas se eu precisar de dinheiro Eu já sei onde Eu vou conseguir Deixa isso aqui pra lá Não dá pra resolver Todo o problema do universo Nosso GDP tá caindo Que é interessante O GDP tá caindo O desemprego tá aumentando Talvez a gente Devesse fazer alguma coisa Aqui em relação Ao desemprego também Mas perfeito Vamos lá Nossa popularidade Não subiu muito ainda Vamos tentar implementar Mais algumas coisas aqui No próprio transporte Eu quero Cadê? Eu quero Cadê? Não os padrões Cadê? Eu já tinha feito tudo? Acho que eu já tinha feito tudo Se eu melhorar Os padrões aqui também Não seria ruim Galera De verdade Isso aqui não seria ruim Pioraria muito Minha relação com Os capitalistas Mas isso aqui eu acho Que é uma medida Extraordinária Pra falar a verdade Eu gastaria 2 pontos Daqui Mais 9 pra implementar Isso Vamos no máximo Aqui Diminuiria muito A demanda de óleo Aumentaria muito O motorista Income Não É Não muito Mas Aumentaria muito O uso de carro Né galera É o que a gente não quer Exatamente o que a gente não quer Aumentar o uso de carro Melhoraria muito O ambiente É não Isso aqui não vai rolar não Galera Sorry Mas aquilo ali não vai rolar não Vamos ver alguma outra coisa aqui Que daria pra implementar Só um segundo Galera Eu tô olhando aqui nas taxas Que nós podemos implementar Eu achei algumas interessantes aqui Que vai ajudar Nós a melhorarmos Nossa saúde A primeira coisa é taxar A junk food Junk é comida Tipo McDonald's Hamburguer Coisas desse tipo Junk food Eu acho que vale a pena E a outra coisa É subsídios pra Health food Então vamos subsídios Pra health food Primeiro Isso aqui pode ser bem caro Mas eu acho que vale a pena Seria interessante Até colocar isso aqui no máximo Vai diminuir muito a obesidade Vai aumentar muito a saúde No geral E eu acho que isso aqui vale Bem a pena Pra ser muito sincero É um ponto aqui Que eu vou gastar Mais os seis ali Pra implementar Acho que isso aqui tá ok Vamos aplicar essas mudanças aqui Mas eu tenho seis pontos Eu acho que dá pra fazer Ops Cliquei no lugar errado Perdão Vamos aqui na taxação também Junk food tax agora Junk food tax Vamos implementar isso aqui Eu gostaria de taxar um pouquinho mais Isso aqui Isso aqui vai diminuir também Muito a obesidade O que poderia ser ruim Diminuir a juventude É isso? De fato Youth Não é necessariamente interessante Talvez eu devesse implementar isso aqui no máximo 410 milhões Diminuiria muita obesidade Vamos fazer isso aqui Já que nosso problema é exatamente isso Eu tenho uma coisa pra melhorar aqui Limite de velocidade Eu quero aumentar o limite de velocidade Ou não Os motoristas vão ficar felizes No geral Galera No geral Os motoristas estão pressionando o governo Pra aumentar os limites de velocidade E etc Eu não quero aumentar os limites de velocidade não Isso aqui é bem ruim No geral Eu estou piorando minha relação com os motoristas Que é grande parte da nossa nação Olha só Grande parte da nossa nação Mas eu não quero ceder esse tipo de pressão Por enquanto Se for necessário Pra reeleger Enfim Talvez a gente deva fazer alguma coisa desse tipo Mas vamos ver o que vai rolar Nossa saúde aumentou muito O desemprego está caindo O GDP está aumentando Então as coisas estão melhorando Começando a melhorar aqui na nossa situação E agora eu tenho que começar a melhorar a nossa relação com os grupos Eu gostaria muito de melhorar a opinião Deixa eu até olhar aqui Com os liberais E os motoristas principalmente É um grupo que eu gostaria de focar aqui No início Deixa eu dar uma olhada Em qual medida que poderia melhorar a minha relação com os liberais Já tem dois caras do gabinete aqui Que não estão felizes Tá vendo Talvez a gente devesse Eu estou melhorando em geral A relação com ele Esse cara aqui está melhorando a experiência Não sei exatamente porque ele está bravo Mas ele é da lei e ordem E esse aqui é do serviço público Que também está meio bravo Talvez a gente tenha que refazer nosso gabinete Vou dar uma olhada aqui galera Um segundinho Ok galera Eu achei pessoas melhor Eu vou O que é isso? Fire to Captain Eu não sei o que é isso Quero clicar aqui para eu saber Oh crap Fui completamente sem querer galera Mas tudo bem Não foi sem querer Eu queria saber o que fazer Mas já foi Vamos fazer o reshuffle Perfeito E aqui eu tenho que Dizer quem que eu vou clicar né Então tchau para você Que não gosta muito de mim Tchau para você Tchau para você Tchau para você E tchau para você E vamos fazer o resto Certo? Yep Exatamente Perfeito Vamos refazer Nosso ministério aqui Primeiro O da política externa né Vamos tentar contratar alguém aqui Para a política externa Esse cara aqui parece ser interessante A lealdade dele está alta Então está contratado 1.9 Agora para a economia Vamos contratar também Tem 1.4 de economia 1.6 1.6 1.9 Esse cara aqui bem interessante Esse cara pode ser de lei e ordem também A lealdade dele está alta Então está contratado Agora para a taxa Agora para a taxa Tem um cara com 1.0 de taxa Bem ruim 1.3 1.5 Mas a lealdade não está das melhores Eu quero a lealdade pelo menos verdinha né Pelo menos Aparentemente eu não tenho Vamos ordenar por lealdade aqui Esse cara aqui de 1.5 Mais é o melhorzinho Ok Está contratado Não gosta muito de mim Mas eles vão dir isso Serviço público Lealdade não está das melhores Aparentemente Tem você de serviço público Ok Contratado Seja bem vindo Law e order 1.6 ali Eu vi 1.6 é o melhorzinho 1.6 Ele está feliz Ok Contratado com sucesso também E agora do transporte O transporte tem esse cara aqui Mas ele não está com a lealdade Esse cara aqui é muito bom né 1.8 e transporte Ok Ok Seja bem vindo Conjunto É isso Gastei todos os meus pontos Então Vamos resolver isso aqui Suporte ao Democracia e Protesters What? Ok Quero eu fazer suporte com esses caras Não Eu acho que a resposta é sim Acho que é sim Os caras tem que fazer sim O protesto deles e tudo mais Isso vai melhorar um pouquinho Minha reputação eu acho Vou passar mais um turno Tá Olha o que vai acontecer Algumas coisas aconteceram aqui O GDP está caindo O crime está caindo também A educação está caindo Isso que não é necessariamente bom Mas nosso time ganhou a copa Ganhou o World Cup Sério? É sério isso? Que coisa Então tá bom né É isso aí Tá Eu acho que a nossa popularidade Aumentou um pouquinho Aumentou? É aumentou um pouquinho sim Então ok Eu quero continuar fazendo isso aqui Eu gostaria muito Eu preciso olhar Quais são nossos maiores problemas Por enquanto Os problemas respiratórios Não estão reagindo Da forma que eu gostaria O uso de carro aqui Ele ainda está alto E eu vou ter que fazer alguma coisa Strength aqui O maior strength é o GDP Road building Economia gigantesca Altos ganhos Ganho dos pobres Ok Velocidade da internet O que isso tem a ver com o uso de carro? Não faz sentido nenhum E subsídios para bicicleta Que já está no máximo Então não tem muito mais Que eu posso fazer aqui Subsídios para bicicleta Cara Eu realmente não sei Ah 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 É verdade Na verdade eu sei sim galera Vamos aqui ó Rapidinho Vamos para as taxas daqui Eu gostaria de liberar Na verdade é transporte então né Eu quero liberar o uso De ônibus Tá A gente vai fazer isso aqui Para tentar diminuir O uso de carros Basicamente isso Então A gente vai fazer isso aqui Eu quero investir uma bela grana aqui Cara Vai gastar Vai gastar muita grana Nisso aqui Vou até aqui Para não quebrar também Não pode Ir muito acima aqui Acho que isso aqui está ok Vamos Aplicar essa mudança Perfeito Aí nós ainda temos Oito pontos Uau Eu estou em Um bilhão Em déficit agora Eu tenho que melhorar isso aqui De alguma forma Tá galera Nós temos que voltar Isso aqui de alguma forma Talvez você está achando Mais alguma coisa Isso eu vou ter que dar uma olhada Mas nós vamos fazer isso só No próximo episódio Tudo bem Galera Vou encerrar esse episódio por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse segundo episódio Democracia Se vocês gostaram Deixem aquele comentário Diga aí também O que vocês acham Que nós deveríamos estar fazendo Agora Conta aí para mim Vai ser bem interessante Poder ouvir vocês Que nós poderíamos implementar O que não deveríamos E coisas desse tipo Tudo bem Aquele abraço do Aka E tchau 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 Tchau